E aí família, tudo verde com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal com informações do Palmeiras Lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente O aplicativo mais completo pra você acompanhar tudo o que tá rolando aí no mundo do futebol Começou a copinha, você acompanha todos os próximos jogos do Palmeiras na copinha Logo tem Paulistão também, além de você poder assistir a Bundesliga ao vivo e de graça Tudo sobre o mercado da bola e da vinda de jogadores, possíveis contratação do Palmeiras Contratações do Palmeiras, jogadores se despedindo Tudo você acompanha no aplicativo do OneFootball que é totalmente gratuito, gente Isso mesmo, então baixe agora mesmo e ative as notificações pra você não perder absolutamente nada Coloca lá pra todas, pra receber tudo, todas as notificações de informações de futebol do Palmeiras aí no seu celular Belezinha? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar Tamo junto? Aproveita que você chegou no vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreva aqui no canal E ative o sininho de notificação também pra você não perder nada sobre o Palmeiras, tá bom? É, vamos lá gente, eu falei aqui no título, né, que tinha duas notícias que preocupavam bastante É, mas eu quero trazer uma notícia que o torcedor do Palmeiras vai gostar Então vamos começar o lado bom aqui da coisa, né? Eu já havia dito pra vocês que o Luiz Adriano não estava nos planos do Palmeiras Que, né, o Palmeiras estava estudando negociar o atleta E hoje o Luiz Adriano não se encontra mais no site oficial do Palmeiras Então com isso, gente, a confirmação realmente de que o Luiz Adriano não vai jogar a próxima temporada pelo Palmeiras Pra quem tinha dúvidas achando que porque o Palmeiras não negociou ainda o Luiz Adriano Que ele poderia aparecer treinando até o final do mês aí Parece que essa dúvida, né, se acaba com a descoberta de que o Luiz Adriano não está mais no site do Palmeiras A não ser que, né, eles coloquem novamente depois Mas eu acho que isso não vai acontecer Enfim, uma notícia que eu tenho certeza que a torcida do Palmeiras vai sentir um pouco mais aí de alívio E também que o, né, o reforço aí do Palmeiras, o volante, o Jailson Deve assinar sexta-feira com o Palmeiras por um ano, tá bom? Vai assinar por um ano Muita gente reclamando porque é um jogador que estava parado Ele não joga há um ano Mas ele ficou parado por conta que não teve jogos, né Parou tudo lá, enfim Mas ele ficou treinando no particular Mas a gente tem que... A gente tem que... Tem gente fazendo comparações e tal Mas a gente tem que entender que o jogador não estava parado por lesão, né Eu acho que é complicado quando o jogador tem uma lesão séria Fica sem jogar Mas no caso dele, não Então, dificilmente ele desaprendeu a jogar futebol E eu estava olhando um pouquinho do que a torcida do Grêmio Fala, né, do Jailson Já que ele já jogou no Grêmio E a torcida do Grêmio fala muito bem do Jailson É só elogios Porque é um volante que é muito bom mesmo Porque o Palmeiras está fazendo uma boa Em contratar, em aproveitar essa oportunidade de mercado, tá? Então vamos aguardar pra ver, gente Sei que é uma posição que a torcida do Palmeiras não esperava Que o Palmeiras fosse contratar Mesmo com a saída do Danilo Barbosa Mas veio, a gente não tem muito o que fazer É apoiar, é torcer pra que o jogador represente, né Com a camisa do Palmeiras Enfim, e depois a gente faz uma análise sobre ele Depois que a gente ver ele jogando aí Acho que nos próximos 3, 4 meses Dá pra gente já ver, né Como vai ser esse jogador aí com a camisa do Palmeiras Então, por enquanto é isso Quer saber a opinião de vocês, inclusive Sobre essa contratação do Jailson Belezinha? E, como eu falei, tem duas notícias que preocupam bastante A primeira Que é sobre o Abel, gente Isso mesmo Todo mundo achando que o Abel tinha, né Renovado o seu contrato com o Palmeiras Aumentado o tempo de contrato com o Palmeiras Mas não é bem assim Ele continua com o contrato até o final de 2022 Tendo apenas aumentado o seu salário E aí, por que que eu falo que preocupa? O Abel ganhou duas Libertadores pelo Palmeiras, né Pra muitos ele já é o melhor técnico que passou aqui pelo Palmeiras Ganhou uma Copa do Brasil também Então assim, gente Ele pode simplesmente chegar agora Sei lá, no comecinho da temporada Após o Mundial e falar Ó, tô indo embora Não quero ficar Eu já fui muito Já tive muitas conquistas aqui, né Pelo Palmeiras, com o Palmeiras E agora eu quero procurar outro rum Eu acho que isso vai acontecer, né Mais cedo ou mais tarde Sempre deixei muito claro pra vocês Que ele ficaria, pelo menos, até o Mundial, né Mas após, muita coisa pode acontecer Quando abrir janela pra Europa, enfim Muita coisa pode acontecer E mais um detalhe Ele, desde o começo do ano passado Desde quando ele chegou no Palmeiras Ele pede reforços Ele não foi atendido pela diretoria Que era o mínimo, né Era o mínimo Tudo bem, aumentou o salário do cara Beleza Mas era o mínimo que ele merecia Eram os jogadores que ele quer E até agora O Palmeiras não conseguiu fechar com Com o zagueiro canhoto que ele pediu O Palmeiras não conseguiu um centroavante Um nove, né Hoje nós estamos Hoje é dia seis Sete, seis Então assim Né A gente vai começar a falar de centroavante A gente vai começar a cobrar Só que o Abel merecia Se o Abel quiser jogar tudo pro alto Falar Eu tô indo embora Vocês estão me dando o respaldo Se ele ver que vai começar a dar merda Provavelmente ele não vai ficar E eu acho que ele deveria fazer isso mesmo Pra não ser queimado Porque se não veio reforços que ele pediu Se começar a oscilar Pode ser no Paulista A torcida vai colocar o Abel como culpado Ah, a culpa é do Abel? Igual aconteceu Né O ano passado Que a gente ganhou a Libertadores Tudo mais A gente Né A maioria da torcida pedindo a saída do Abel Enfim Então Eu acho que é uma notícia que preocupa Porque a gente achava que tinha uma renovação Que ia prolongar o contrato Mas O que preocupa mais é saber que a diretoria não vai dar E não está dando esse respaldo pra ele Que a qualquer momento ele pode deixar o Palmeiras E eu queria que o Abel ficasse pelo menos É Até Final desse ano aí Com a gente Quem sabe ele conseguisse o Campeonato Brasileiro também Mais uma Libertadores Já pensou Seria épico, né Mas enfim Quero saber a opinião de vocês sobre isso E a outra notícia que preocupa Que eu falei que eram duas É sobre o Davidson Que também Foi Testado positivo Pro Covid Tá E é o sexto jogador do Palmeiras Testado positivo Nós Acabamos O Palmeiras acabou de se reapresentar E já tem Seis jogadores aí Que não vão estar Por enquanto A disposição do Abel Não vão estar treinando E eu vou ser muito sincera com vocês O Palmeiras Tem um campeonato importantíssimo O mês que vem Tem que fazer uma bolha Blindar Tentar Fazer com que esses jogadores Se concentrem Porque o Davidson O que preocupa O Davidson O Davidson treinou Ontem E hoje foi testado positivo Então ele teve contato Com o elenco do Palmeiras Pode acontecer mais casos Pode ter mais gente Que Depois daqui Três, quatro dias Também sejam testados positivos Sejam testados positivos E a gente precisa pegar ritmo Porque a gente tem um mundial Para disputar Então o Palmeiras precisa fazer algo sobre isso O Palmeiras precisa fazer essa bolha A gente fala de bolha Que a diretoria do Palmeiras Cria uma bolha Que a torcida do Palmeiras Não consegue entrar nessa bolha Mas Esse tipo de bolha Que eu estou falando É totalmente diferente É uma bolha que precisa criar Para que não aconteça Os novos casos Para que isso não Não se torne realmente Algo de 10 20 jogadores ali Infectados E aí Como que eles vão treinar Esse começo de temporada Para logo Dia 23 Se eu não me engano Já tem um jogo Que foi adiantado Que vai ser contra o Novo Horizontino Depois Começa aí O Campeonato Paulista Com tudo E a gente tem O Mundial Para disputar em Fevereiro Então Preocupante Essas duas informações Eu queria saber a opinião de vocês Provavelmente Eu vou trazer mais vídeos depois Falando que Eu acredito que mais jogadores Pode ser que sejam testados positivos Porque Quando tem um, dois, três, quatro A tendência é Que tenha mais tomada Para que não Vamos torcer Para que não Mas enfim Dei sua opinião aqui Sobre tudo que eu falei Gente, muito obrigada Por ter me assistido até aqui Vejo vocês no próximo vídeo Até mais E avante Palestra